Os debates do Fórum da Liberdade continuam hoje no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre. Promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais, o tema desta 29ª edição faz uma pergunta. Quem move o mundo? A plateia lotada e palestrantes renomados dão um colorido de ideias ao encontro. E a pergunta é para todos. Afinal, quem é que move o mundo? Mas é do lado de fora do auditório que o debate parece ficar um tanto monocromático. No saguão do Fórum, já na entrada, o globo gigante aponta a direção. Outra obra, essa escultura chinesa, causa impacto ao representar o estado do bem-estar social como uma tragédia contemporânea. Entre tantas coisas que estão acontecendo aqui no Fórum da Liberdade, olha, essa obra de arte é que tem chamado muita atenção das pessoas. É uma proposta de questionamento e as pessoas estão dando as suas opiniões. Vamos ouvir. Aparece pessoas tentando mamar na teta do governo, alguma coisa assim. E representa o atual momento do nosso estado, né? Que é muita gente mamando no governo e com poucos recursos. É, a obra representa, a obra foi feita por um artista chinês, né? E representa justamente o estado do bem-estar social, onde todos, né? Todos os cidadãos buscam obter algumas benesses e nesse processo, assim, acabam uns pisando sobre os outros justamente para conseguir obter esses benefícios ou alguma vantagem junto a essa entidade, ao governo, né? Que, em tese, provê todas as soluções.